Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e esta noite, ou este final de tarde, agora com o horário de verão a gente já fica meio assim, né? É noite, é final de tarde ainda, mas nós vamos conhecer a história, vamos conhecer toda uma história de pessoas de 700 famílias do Quilombo Invernada Paiol de Telha Fundão, que é localizado no centro-sul do estado do Paraná, e essas pessoas estão numa luta na justiça para recuperar uma área que era destinada já aos seus antepassados, elas continuam lutando ainda hoje. Para conhecer mais essa história, nós estamos recebendo a representante do Quilombo, a Ana Maria Cruz, e também o advogado, coordenador executivo do Movimento Terra e Direitos Humanos, Fernando Prioste. A gente sempre ressalta, você que está nos assistindo, participe através da nossa página no facebook.com.br lá tem várias informações que são dadas aqui no programa, e também você pode participar agora ao vivo, enviando sua pergunta, seu comentário, através do telefone 3230 1530. Bom, deixa eu dar boa noite, as boas-vindas, boa tarde. Já conhecia Porto Alegre, Ana? Já, já conheci. Já teve a oportunidade de ter... Vem aqui a Porto Alegre. E os quilombos daqui, tu já conhecesse também? Conheci o quilombo dos Maximiliano, né? De Acledes, né? E agora, segunda-feira, conhecemos outros quatro quilombos urbanos aqui de Porto Alegre. Sim, o Areal, o Areal, o Silva, o Zalpes, o Fidelis, e aí faltou conhecer o quilombo do Silva, que o meu sonho é conhecer o quilombo do Silva. Conheceu a Alia, não foi dessa vez ainda, mas vai ter que voltar. Volto, sim. Vai ter que voltar para conhecer. Voltamos para conhecer. Claro, para isso. E agora falando do quilombo, o pai Aldi e o Telefundão, a história, a tua relação com eles. Com a comunidade. Com a comunidade. Então, eu sou afrodescendente de 11 escravos de Balbina Francisca de Siqueira. Que era a proprietária das terras lá, que fica nessa região lá do Paraná. Isso, era uma escravocata, estou me errado. Isso. Que ela tinha 11 escravos e antes de ela falecer, ela doou, para esses 11 escravos, 3.600 alqueiras de terra. Uau! E nós ficamos ali por muitos anos, mais de 100 anos. Teu avô, teu pai. Avós, bisavós, tetra-avós. E hoje nós estamos na quarta geração desses afrodescendentes, descendentes de escravos. E na década de 75, daí foram expropriados da terra e tiveram que sair do local, dessa comunidade. E aí já eram quantas pessoas, na década de 70, aí já eram quantas pessoas? Não, no começo eram, em 70, umas 60 famílias, né? E aí hoje nós somos mais de 700 famílias, né? Espalhadas pelo estado do Paraná e algumas famílias estão fora do estado também, né? Então, se for agrupar todas as famílias, nós temos um número de mais de 700 famílias. Fernando, mas o INCRA tem dado a posse, o reconhecimento a vários, aos movimentos quilombolas, né? Em várias regiões aqui. Por que que ocorre que este não conseguiu ter a... Boa noite, Leandro, para os espectadores. O INCRA, ele tem, infelizmente, no Paraná não tem nenhum território quilombola titulado, apesar de 37 comunidades no estado. A comunidade do Piauí de Tê, ele é a que tem o procedimento administrativo mais avançado, que aguarda a portaria de reconhecimento para iniciar o processo de desapropriação. Mas, infelizmente, para além dessa dificuldade do próprio INCRA também, de tocar o procedimento de titulação, a cooperativa agrária, que é formada pelos alemães que expropriaram o território da comunidade quilombola, ajuizou uma ação judicial contra o INCRA para impedir que o INCRA faça a titulação do território. E essa ação vai ser julgada em breve aqui no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre. E a gente espera muito a sensibilidade dos desembargadores para que reconheçam esse direito constitucional das comunidades quilombolas e para que lhes concedam o direito de acesso à terra. Esse, quando eles perderam, lá nos anos 70, que vivíamos num período de exceção, que era uma ditadura, como é que foi, como é que houve esse movimento? Olha... Não sei se a Ana lembra, como é que... Tu saísse de lá com que idade? Eu saí com 12 anos, mas eu saí em 62, mais ou menos. Ainda vocês tinham, nós ainda vivíamos na região. Aí, meu pai, por motivos particulares, ele saiu antes da expropriação do território, né? E depois, logo em 75, mais ou menos, 76, aí que aconteceu da expulsão do meu povo do terreno, do território. É, foram... Foi uma ação mesmo de pistolagem, se é que se pode dizer isso, que um determinado grupo de pessoas forçou com o uso de armas, inclusive... A gente está vendo algumas imagens, eu não sei se são da... Isso, e são fotos tiradas do pessoal que ainda resiste no território, porque apesar de grande parte da comunidade ter sido arrancada de lá de dentro à força, ainda um grupo de 26 famílias está acampada dentro do território, na beira da cerca ali, já desde muito tempo, né? É um grupo que ainda resiste lá dentro, mesmo com a pressão violenta, ainda resiste lá dentro, porque o sonho desse pessoal é, de fato, voltar para dentro do que eles chamam de fundão, né? Do território que eles herdaram em 1860, dessa escravocrata. Pois é. E essa área é utilizada como hoje? A maior parte dela? Olha, a maior parte hoje da área é utilizada por essa cooperativa, que retirou os quilombolas, ou grande parte dos quilombolas de lá, e utiliza para a produção de monocultivos. Inclusive, o pessoal reclama bastante que as fontes de água, os rios, o que tinha lá de mata nativa, foi praticamente tudo destruído em função dessa necessidade que esses alemães veem lá, de apenas produzir monocultivo, né? Soja, cevada, milho, sem uma diversidade alimentar, inclusive, que é própria das comunidades quilombolas, da forma de lidar com a terra. Mas é um debate que não vem só em tribunais, né? Ele vem, assim, com várias comunidades. Como é que vocês têm se comunicado, têm buscado o apoio da sociedade? Isso, especificamente, esse caso que vai ser julgado, ele não afeta só a comunidade do Paió de Telha. Porque se o tribunal decidir pela constitucionalidade, isso reforça muito a luta como um todo. E se ele decidir pela inconstitucionalidade, praticamente torna inviável a titulação dos territórios quilombolas no sul do Brasil. Então, por isso existe uma campanha nacional que a gente lançou, Somos Todos Quilombos Paió de Telha, para sensibilizar as pessoas que assinem uma petição pública, que vai ser enviada para os desembargadores do Tribunal Regional Federal, conclamando para que eles reconheçam o direito das comunidades quilombolas de ter acesso à terra. Não só a comunidade do Paió de Telha, mas as comunidades do Brasil todo. Porque no momento em que o tribunal se pronunciar a esse respeito, outros quilombolas também estão envolvidos. Exatamente. Outros tribunais vão olhar essa decisão também, vão se referenciar, vão se respaldar nela. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, que tem uma ação também, isso com o mesmo objeto, lidando com o mesmo tema, que é a declaração de constitucionalidade do decreto 4837. E mesmo os que já tiveram a titularidade, estão correndo esse risco? Olha, em tese sim. Mesmo que, pode ser que o tribunal reconheça, por exemplo, a inconstitucionalidade do decreto, mas reconheça que quem já tem o título, como a família Silva aqui em Porto Alegre, permaneça com ele. Mas é uma hipótese. Outra hipótese é que eles declarem a inconstitucionalidade e refaçam tudo o que já foi feito. Também é uma perda enorme, gigantesca, apesar de serem poucas comunidades tituladas no Brasil, mas reverter o que já foi feito realmente seria trágico. E como é que está a luta de vocês, Ana, nesse sentido? Como é que vocês têm? Hoje, tu estás aqui no Sul, mas vocês têm viajado também em Santa Catarina, Paraná, vocês têm ido a outras... Todos os quilombolas também de Santa Catarina, para a gente vir aqui, talvez seja o julgamento, seja no mês de novembro, né, que nós... Agora já começamos. Isso, esse julgamento do qual o Fernando está se referindo, pode acontecer no mês de novembro. Então, a gente está conclamando todos os movimentos sociais aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também, e o Paraná, para a gente se fazer presente aqui, para que eles tenham sensibilidade, né, os juízes tenham sensibilidade de votar a nosso favor, né, porque senão é como o Fernando está dizendo, vai prejudicar todos os quilombolas, não só da região sul, como do Brasil, né. E nós somos mais de 700 famílias, como eu já falei para você aí no início, né, estamos todos separados, divididos, né, por quatro municípios ali do Sul do Paraná, né. E onde que tu vives hoje, por exemplo? Onde que hoje vocês vivem? Nós estamos, assim, 26 famílias estão existindo na beira da estrada ainda, no território, né. E aí nós temos mais 110 famílias que estão no município de Pinhão, né, que é próximo também da área, 330 famílias no município de Guarapuava, né, centro urbano, praticamente na periferia. E nós temos 64 famílias, né, da qual eu passo parte, num assentamento tradicional do INCRA. E isso é muito, é ruim porque estão todos separados, né. É verdade, daí depois... Mas a gente já continua falando, só vou pedir licença a vocês um pouco, hoje, agora é o momento, né, da gente falar dos serviços aos cidadãos, que a Mariana vem aí com o seu serviço. Mariana, boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. E boa noite a você de casa. Hoje eu trago uma dica sobre o projeto Leia para uma Criança. Esse é um projeto do Itaú que traz a distribuição de livros gratuitamente, livros infantis, destinados a crianças de 0 a 5 anos, para que os adultos façam a contação de histórias para essas crianças. Os dados do IBGE apontam que são 16 milhões de crianças na faixa etária dos 0 a 5 anos de idade. E é muito importante que a gente estimule o gosto pela leitura já nessa faixa etária, porque existem, inclusive, estudos que comprovam que as crianças que ouvem histórias, mesmo antes da fase de alfabetização, que estão acostumadas a ouvir histórias, ouvir poesias já em casa, elas aprendem melhor depois lá na escola, em outros ambientes, elas aprendem melhor as informações, elas ficam mais atentas, ficam mais observadoras. Então, isso estimula diversos sentidos das crianças, inclusive a imaginação, a curiosidade. E, além disso, estreita os laços entre pai e filho, entre os tios ou quem quer que seja que esteja contando aquela história. Então, muito importante, cria segurança para a criança, estimula os laços de afeto, enfim, e desenvolve toda a questão cultural e do aprendizado. Então, esse projeto do Itaú, você pode solicitar os livros gratuitamente, receber na sua casa, no endereço que você disponibilizar, vai receber as obras gratuitamente. E são duas obras que estão sendo disponibilizadas, inclusive agora, na época de Feira do Livro, né, Leandro? A gente fala muito sobre o incentivo à leitura. E esse projeto é bem interessante que as pessoas se cadastram e recebem. São duas obras, que a gente queria mostrar uma aí, a primeira, se chama A História do Jacaré, de um jacaré que está com dor de dente. A história do... E o dente ainda doía, a autora é a Ana Terra. E ele conta a história do jacaré que está com dor de dente e vai chamando os outros bichos da floresta para ajudar a solucionar aquela dor de dente. É um livro que trabalha com números. Tem figuras bonitas aqui, eu vou mostrar. É verdade, ele vai chamando outros bichinhos para ajudar na dor de dente e eles contribuem ali e vai trabalhando a questão das quantidades e dos números. Tem outro livro também, que se chama O Mundo Inteiro. E esse livro, ele estimula as crianças a pensarem sobre o que seria o mundo inteiro. Porque o livro vai passando por diversos ambientes. É a casa onde está a criança, é a convivência com a família, é uma horta, é também a escola. Então, são várias situações do dia a dia que vai estimulando a criança a pensar o que seria esse mundo inteiro e quem seriam as pessoas que fazem parte do mundo todo. Então, tudo isso é tratado na obra e é uma forma de estimular as crianças a pensarem sobre isso. Quando a gente coloca o adulto para contar essa história, ele pode mediar essas perguntas e ajudar a criança a se desenvolver. Se o adulto estiver contando, pode até falar a história do quilombo, né? Com certeza, já traz essas questões. A história do telha, né? Quem sabe quem está contando a historinha pode juntar tudo isso. Já trazia as questões históricas, né, Leandro, para a gente pensar. Então, quem quiser solicitar uma dessas obras, a distribuição é gratuita, entra no site itau.com.br, barra Itaú Criança, sem sucedilha, e lá você coloca seus dados e recebe os livros em casa depois. Fica aí, então, acho uma boa sugestão. Mais informações ali na nossa página, no facebook.com.br, Cidadania TVE, tem todas as informações, inclusive algumas que a gente está falando aqui sobre... Só um pouquinho, a gente está falando essas informações aqui sobre o quilombo aqui, sobre a petição online, todas as informações que a gente já deu, estão na nossa página, no facebook.com.br, Cidadania TVE. A gente faz o intervalo e já volta. A gente faz o intervalo e já volta.